Olá, muito boa noite, está no ar o TVA Esportes e é o nosso último encontro de segunda-feira neste ano de 2017. Na próxima segunda é Natal, depois já é Ano Novo e aí o TVA Esportes sai de férias, mas volta em seguida. Bom, e hoje como não poderia ser diferente, nós vamos falar muito do Mundial de Clube. Infelizmente não deu para o Grêmio, mas também enfrentou uma verdadeira seleção mundial. E apesar do vice-campeonato, os jogadores foram recebidos com muito carinho pela torcida aqui em Porto Alegre. Pelo lado do Inter, os jogadores seguem em férias, mas as negociações essas não param. E para falar desses e muitos outros assuntos, recebemos hoje aqui no estúdio o ex-jogador e muito torcedor do Grêmio, Júlio Tito, mais conhecido como Iura. Boa noite, Iura, obrigada pela presença. Boa noite, Cris. Obrigado pelo convite. É um privilégio estar com vocês, ainda mais com duas figuras, que eu nem sei porque tu me convidou. Eu desses dois aqui, não precisava do Iura aqui. Não, o nosso grupo hoje, o nosso time hoje é muito seleto. Meu presidente, Dura, Juraqueno. É um privilégio estar com vocês mesmos. A honra é nossa. Muito obrigada, Iura, pela presença. Também aqui conosco, o ex-presidente do Grêmio, atual vice-presidente, Duda Cref. Duda, muito obrigada pela presença. Boa noite. Boa noite, Cris. É um prazer estar aqui com vocês. E para fechar, a nossa super seleção de hoje. É uma seleção os meus convidados de hoje. Representando o lado vermelho, o vice-presidente do Inter, ex-desembargador José Aquino Flores de Camargo. Desembargador Aquino, obrigada pela presença e boa noite. Boa noite, Cristiana. Cristiane. Boa noite, telespectadores. Um abraço especial aos companheiros de programa, duas figuras maravilhosas do futebol, aquelas que a gente conhece e mesmo sendo oponente, a gente tem como pessoas que respeita e tem admiração. Iura, eu conheci como grande atleta de futebol, que é admirado pela sua torcida e respeitado muito por nós, colorados. Foi um grande atleta, uma pessoa que marcou o esporte do Rio Grande do Sul. Então, eu fico muito feliz em partilhar com eles esse momento aqui. É verdade. Até, desembargador, aqui não tem uma história que o Iura, quando jogava no Criciúma, o Inter tentou contratar. E o Iura era tão gremista que não queria. Depois, ele vai nos contar todos os bastidores dessa história, que eu quero muito saber. Porque, olha, hoje em dia, um jogador de Grêmio do Inter que tenta ser contratado pelo outro lado, dificilmente nega se for uma proposta boa, a não ser os mais identificados. E o Iura, eu sei que é um grande torcedor gremista e eu quero saber os bastidores dessa história. Mas não esquece também, você aí do outro lado da telinha, também é nosso convidado aqui a participar do TV Esportes. Acesse as nossas redes sociais da TVE, tem o Facebook, onde estamos ao vivo agora. Também o Twitter, aí pode usar a hashtag TVE Esportes. Ou também manda a tua mensagem pelo nosso WhatsApp, o número está aparecendo aqui na telinha. Manda um recado que eu prometo ler aqui para os nossos convidados. Vamos começar, então, o programa de fato. E, obviamente, a gente vai começar falando, é claro, da final do Mundial. O Grêmio foi valente na defesa, porque, olha, segurou os ataques constantes do Real Madrid, mas não conseguiu o mesmo desempenho lá na frente no ataque, que só chutou duas bolinhas a gol. E o jogo acabou definido justamente numa bola parada dele. Cristiano Ronaldo, o bola de ouro pela quinta vez na história. Veja aí como foi o jogo. O Grêmio começou marcando a saída de bola do Real Madrid e dava sinais de que faria um jogo equilibrado. Mas, aos poucos, os madrilenhos acharam o seu melhor toque de bola e só jogaram no campo de ataque. A defesa tricolor se segurou como pôde, freando as entradas de Cristiano Ronaldo na área. Entretanto, o ataque não tinha a mesma efetividade e só concluiu uma vez, numa bola parada de Edilson. No segundo tempo, aos oito minutos, falta para os merengues e Cristiano Ronaldo foi para a batida. Ele cobrou no meio da barreira, que abriu. A bola passou e morreu no canto direito do gol de Marcelo Groi. 1 a 0, Real Madrid. Depois disso, o Grêmio esboçou iniciativas tentando chegar ao gol de Keylor Navas. Mas, em vão. Os madrilenhos ainda tiveram uma bola na trave, mandada por Modric, eleito o melhor jogador da partida. Final de jogo, o Real Madrid, hexacampeão mundial. Pois é, esse jogo foi um jogo atípico. Será que a gente pode dizer assim, Eura? Eu vou começar contigo, sabendo a tua análise aí da partida, como é que tu viu esse jogo. Porque, de um outro lado, tinha uma seleção, na verdade, né? Todos os 11 titulares do Real Madrid são titulares nas suas seleções de diferentes países. Acho que isso mostra um pouco da diferença que existe do futebol ainda sul-americano para o futebol europeu, né? É, não tenha dúvida disso. Eu queria se tu colocasse muito bem a situação. Um clube que, como o nosso, que ele só exporta. Um dia pode acontecer que os anos vão passar e a gente vai conquistar o espaço para que a gente só também passe a importar jogador. E aí, a gente vai estar no mesmo nível deles. Mas eles contratam jogadores do mundo inteiro. Tem jogadores que já estão comprados de outros times que eles não estão nem usando. É verdade. Sem dúvida nenhuma, o momento do Grêmio é fantástico. Foi maravilhoso. Os jogadores fizeram de tudo. Eu acho que esse tempo foi muito pouco para dar para eles repensarem no futebol. Uma libertadora que veio de um trio da libertadora para depois um mundial logo em seguida. Aquele primeiro jogo contra o Pachuca, que ele teve que se reciclar. Então, eu acho que o Grêmio viveu um momento espetacular, a torcida fantástica. Eu nunca tinha visto uma coisa como essa que aconteceu no futebol do Brasil. Com aquela gate lotada, o estado da arena maravilhosamente bem, os torcedores no interior. Foi um momento histórico para o torcedor do Grêmio. Eu não vou nunca procurar defeito nesse momento. Eu só acredito que o Grêmio poderia mais e mais. Eu tenho certeza disso. Foi por detalhes que não aconteceu. Claro que o Grêmio jogou por uma bola, não aconteceu essa bola. Mas eu não vou criticar de maneira nenhuma esses grandes jogadores, esses dirigentes, que foram fantásticos. O próprio Duda, que representa o Grêmio como dirigente. E eu fico muito feliz e agradecido para eles, pelos títulos que eles me deram e por tudo que eles estão fazendo no Grêmio. Pois é, a gente comentava até antes de começar o programa justamente isso, né, presidente Duda? Não deu quase tempo de comemorar Libertadores, porque logo em seguida já tinha viagem para Budábia, um lugar longe, uma logística complicada. Então, o senhor que não foi, ficou aqui, ficou ainda com aquele gostinho daquela final na Argentina, que também foi incrível, né? A conquista do Tri da Libertadores. Como é que viu o jogo da final do Mundial e todo o Mundial, enfim, aqui de Porto Alegre? Foi um ano diferente, né, Cris? Isso que tu dissesse é muito importante. Antigamente tinha seis meses de preparação para esse jogo. A Libertadores terminava em julho. Essa vez foi logo depois. Então, realmente foi difícil. Foi meio confuso. Os jogadores descansaram, festejaram o Tri da Libertadores três dias e já foram para o mundo árabe. Então, isso aí realmente foi difícil. Eu vi o jogo assim com, como tu dissesse, o Real Madrid é uma seleção, é uma diferença de poderio econômico muito grande, é o mesmo poderio econômico que tem da Europa para nós de vida, de segurança, de vida. Então, é difícil. Eu vi o jogo assim com um sentimento ambíguo. Eu fiquei contente pelo Grêmio estar lá, é tudo que a gente queria. A gente lutou o ano inteiro justamente para isso, para estar lá nessa grande final. Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a levar fé. Eu achei que ia dar. Achei que o Grêmio ia ganhar de 1 a 0 de alguma maneira e não perder de 1 a 0. Então, fiquei um pouco triste, confesso. E eu quero saber do desembargador aqui, no lado vermelho aqui do nosso programa. Eu tenho certeza que deve ter assistido também ao jogo e deve ter ficado satisfeito, feliz. Eu assisto tudo. Ou não. Assisto tudo, do Internacional e do Grêmio. Não há como negar. E como o Colorado, evidentemente, não vou ser hipócrita aqui. Nunca torci para o Grêmio. Nem como eles aqui torcem para o Internacional. Agora, isso não significa, em absoluto, reduzir o respeito que eu tenho pelo Grêmio como instituição. Eu quero deixar isso muito claro e quero dizer que o que aconteceu com o Grêmio poderia ter acontecido com qualquer seleção nacional. Porque o Real Madrid, hoje, constitui uma seleção internacional dos melhores atletas com um componente a mais. Se pegar uma grande seleção nacional, tipo a seleção brasileira, ela não tem o conjunto do Real Madrid. Se o Real Madrid vier jogar com a seleção nacional do Brasil, provavelmente ele seja, a meu ver, favorito num jogo competitivo. Porque o Real Madrid tem o que a gente quer que seja síntese do bom futebol. Tem qualidade nas 11 posições, experiência e tem uma estrutura atrás dos atletas. Eu estava dizendo aqui, se você for estudar o futebol europeu, especialmente os clubes de ponta, eu me refiro aos espanhóis, Real Madrid, Barcelona, alguns clubes da Alemanha, como o Bayern, alguns da Inglaterra. Eles têm uma estrutura que nós invejamos. Nós, talvez, daqui 15 ou 20 anos tenhamos uma estrutura parecida. Então, um atleta que joga lá no Real Madrid, ele tem uma lesão muscular, em 15 dias ele está recuperado. Nós aqui levamos 20, 30 dias. É uma estrutura de treinamento, equipamentos, inclusive de ponto de vista da qualidade. Nós estamos pensando em fazer o Centro de Treinamento Internacional. E a direção anterior andou viajando pelo mundo para conhecer os centros de treinamentos. Então, nós vimos coisas lá, que existem lá, nos centros de treinamento dos clubes europeus, há mais de 20 anos que nenhum clube brasileiro tem aqui. Como, por exemplo, o Futebol Nauta, que é uma máquina de futebol que tem no Borussia Dortmund. É uma máquina que você coloca lá e o cara dá um chute de precisão e repete 50 vezes. Isso é no Borussia, no Bayern. O Real Madrid tem um centro de treinamento que o Internacional quer fazer agora há 50 anos. Ou seja, é um clube que se estruturou lá há 50 anos. É um clube rico. Por isso, isso, para nós, colorados, é um motivo de orgulho, porque nós fizemos algo que é impensável. Talvez não se faça duas vezes. Que é ganhar do Barcelona, nessa mesma relação, num jogo épico. Eu estava lá naquela ocasião. E isso realça aquele efeito que tem que ser dimensionado. Aquilo ali é uma... Em dez vezes que o Internacional joga com o Barcelona, talvez não se repita de novo. A não ser que mude essa distância, essa diferença. Então, o Real Madrid, a meu ver, não é só uma seleção nacional. É mais do que uma seleção nacional. Porque ele tem os melhores jogadores e tem o componente do conjunto. Eles treinam junto e jogou completo contra o Grêmio. Então, realmente, a diferença era muito grande. Talvez o Grêmio pudesse ter feito um enfrentamento melhor. Mas isso a gente não tem como definir. Porque depende muito da circunstância do jogo. E apenas um jogo, né? É, embora agora tenha... Teve a semifinal e o Grêmio passou pelo Pachuca. Também foi um jogo difícil, né? Um jogo imenso. Mas aí, tu me permite... Claro. O Grêmio com o Pachuca mostra que a diferença nossa para os mexicanos é muito menor... É, sem dúvida. ...que a dos europeus para nós. Sem dúvida. É o melhor time brasileiro do momento. Perdeu a grande oportunidade, meu ver, de ser campeão brasileiro. Porque é um campeonato de pontos corridos. Mas foi uma opção que o Grêmio fez pela Libertadores. É uma coisa da direção do Grêmio. E eu sou convencido que o futebol sul-americano está muito... O futebol sul-americano e o brasileiro nele inserido, de clubes, é medíocre no sentido de médio. De nivelado. Exatamente. O campeonato brasileiro, se você for analisar o campeonato brasileiro, tinha quatro ou cinco equipes destacadas, Santos, Corinthians, Cruzeiro, Grêmio, talvez Flamengo. E todas as demais num nível muito parecido. E até mexiam, faziam muita baravata com o Internacional, estava na Série B. Os times da ponta de baixo da tabela da Série A, eu tenho esse convencimento, não tem nada muito melhor do que os da ponta da Série B. Eu me refiro à Vitória, Ponte Preta, esses que caíram e esses que estão subindo aí, América, Mineiro, tudo time do mesmo nível, assim. Então, o futebol está muito parecido e é preciso que se organize. O Grêmio se organizou como clube, como estrutura, isso é como o Enxergo, aqui do outro lado. E acho que nós precisamos percorrer esse espaço, nós estamos para trás hoje. Hoje nós temos que melhorar, nós temos que trabalhar nossa estrutura. Nossa estrutura está deficiente no Internacional. E temos que trabalhar muito nessa questão da nossa comissão técnica. Eu acho que a comissão técnica hoje faz muita diferença no futebol brasileiro. Sem dúvida. Quando há esse nivelamento. E até, eu acho, não sei, presidente Duda, acho que agora o grande desafio do Grêmio passado, o Mundial, é justamente em relação à sua comissão técnica. Já tivemos aí algum início de conversa lá em Abu Dhabi, da direção do Grêmio com o Renato e com o próprio empresário do Renato, o Gerson Odenburg, que estava lá. Mas acho que o grande desafio de vocês é justamente renovar com ele. Porque, de resto, né, presidente Duda, a maioria dos jogadores já tem os seus contratos renovados. O Kahneman renovou o contrato, o Cortes renovou o contrato, o Jeromel tem um contrato longo ainda. Então, são poucos jogadores, se eu não me engano, do time titular, apenas o Fernandinho, que ainda não tem o contrato renovado. O Arthur foi renovado. O Arthur foi renovado, exato. Então, acho que o grande desafio que vocês têm agora realmente é manter o Renato. Nesse momento, é isso mesmo. O pessoal está chegando hoje, agora, amanhã eu vou saber como é que está isso. Estou curioso também, não quis incomodar através de WhatsApp e essas coisas. A partir de amanhã, vou me interar desse assunto, mas acho que vai haver acerto, sim. Pois é, e presidente, inclusive... Eu chamo de presidente porque uma vez presidente, para mim, é sem presidente. Mas, atualmente, vice-presidente do Grêmio, Duda. A questão do Grêmio manter a base do seu plantel. Claro que a gente sabe que vão vir forte aí em busca do Luan, em busca do Arthur. Mas, independente de perder ou não esses jogadores, o Grêmio também já busca, já está de olho em outros jogadores. Mas o fato de ter a base desse atual plantel vencedor, tricampeão da Libertadores, para o próximo ano, enche a torcida de esperança. E acho que pode realmente encher de esperança de que um 2018 também pode ser feliz e com títulos. Sem dúvida, Cris. Eu acho que a base existe, como tu disseste. Acho que tem que haver alguns ajustes, mas isso é sempre assim, né? Sempre é assim que ocorre, mas já ter uma base realmente é muito importante. E eu diria, sim, que a gente tem que estar sempre cuidando a parte financeira. A gente não pode fazer coisas irresponsáveis. A folha salarial tem que ser adaptada. Ela não pode crescer demais. A gente não pode, na base do entusiasmo, agora queremos ganhar tudo, né? Sim. Vamos ser campeão brasileiro? Vamos ganhar o teto da Libertadores? Vamos tentar ser teto da Libertadores, sem dúvida. Por que não? Mas vamos com calma, vamos devagar. Não vamos atrasar salário, vamos fazer uma folha adequada. Vamos levar fé nos meninos que estão surgindo. E o Grêmio tem uma gurizada surgindo muito boa. Vamos dar força para eles, vamos dar oportunidade para eles. E é isso. Esse é o trabalho. O trabalho tem que ser com muita responsabilidade e alguma ousadia. Esse é o grande segredo. Pois é. E mesmo que o Grêmio não tenha conquistado o Mundial, a torcida hoje foi, sim, até o aeroporto Salgado Filho. Inclusive, esse embagador aqui não brincava aqui, que estava meio tumultuado o trânsito. Será que era por causa disso? Mas porque sim, teve gente que foi ao aeroporto para recepcionar os atletas do Grêmio. E também para agradecer, porque foi, sem dúvida nenhuma, um belíssimo ano. Vamos ver aí como é que foi a chegada de parte da delegação do Grêmio, hoje aqui em Porto Alegre, e também alguns membros da comissão técnica. Não foi a festa desejada pela torcida gremista que teve de adiar o sonho do bicampeonato mundial. Mesmo assim, cerca de 300 torcedores tricolores de todas as idades foram ao Salgado Filho celebrar o desempenho do time ao longo do ano. Os jogadores, entre eles Marcelo Groi, Kahneman e Edilson, além do presidente Romildo Bolzã, retribuíram o carinho, assinando para os torcedores. Agora, o plantel gremista entra de férias, retomando as atividades apenas em meados de janeiro. Pois é, foi uma viagem aí desgastante, várias conexões, enfim, todos se encontraram em São Paulo. E aí depois vieram de voo fretado aqui para Porto Alegre. A gente viu aí que não estavam todos os jogadores, porque alguns já estão, na verdade todos já estão em férias, então eles estavam liberados aí. Quem já queria ficar em São Paulo, queria ir para o Rio, enfim, poderia fazer isso sem problema nenhum, por isso que a gente viu alguns jogadores chegando aqui. Mas, Iura, é importante, né, apesar do Grêmio não ter conquistado o Mundial, o sentimento que a gente vê na torcida do Grêmio é de satisfação, um sentimento de orgulho pelo que o Grêmio fez esse ano, por ter chegado à final do Mundial. E não sei se é esse o sentimento, a gente não pode generalizar, obviamente, mas quero saber, eu tenho um sentimento como ex-jogador e como torcedor do Grêmio, o sentimento de, certa forma, de um dever cumprido, que parecia que vencer o Real Madrid era uma coisa realmente que fugiria um pouco da curva. Poderia acontecer, mas será que a gente pode dizer que não seria o natural por essa grande diferença que a gente vê de um time europeu para um time sul-americano? É, nós fomos lá pensando nisso, a fazer alguma coisa diferente. Não deu, tudo bem, mas eu acho que a torcida apoiou esse presidente, elegeu com 87% de aprovação, foi um achado que o doutor Koff nos conseguiu, um presidente espetacular, um presidente diferenciado, que montou um grupo diferenciado, como o Duda, como o Hermann, como aqueles caras que estão lá, trabalha o que esses caras estão fazendo e o torcedor assimilou, pegou isso, aprovou esse grupo. Isso tem que se manter, tem que permanecer, porque para ganhar título tem que ter uma boa diretoria. A torcida vem atrás, o time também vem, tudo bem quando tem um grande presidente, eu fico muito feliz que o meu presidente Duda aqui está comentando, que o Grêmio não vai se largar, não tem necessidade de ficar largando realmente a corda, porque é um patrimônio que a gente conquistou de estar com esse grupo, que está organizado, recebendo em dia, o planejamento correto, tudo, tudo. Que ano maravilhoso! A torcida do Grêmio está em uma alegria espetacular. Eu acho que é o momento agora do presidente pegar, junto com o Duda, com o seu grupo de trabalho, botar os grandes nomes do Conselho do Grêmio, uns 20, 30 pessoas lá que conhecem realmente o que significa o Grêmio, para trazer coisas para o Grêmio ser, a partir de agora, em 5, 10 anos, também a mesma estrutura do Barcelona, do Real Madrid. Eu só não gostaria que viesse um cara e comprasse o Grêmio. Eu não gosto desse time que tem dono. Não é muito a nossa cultura. Isso eu gosto. E aí, o Grêmio tem tanta gente maravilhosa no Conselho. A terceira força do futebol mundial hoje tem um dono. É o Manchester City. Tem que botar uns 20, 30 caras estudando o que o Grêmio pode aproveitar de tudo isso que eles conquistaram. O que o presidente Duda, o que o Romildo conseguiram, foi uma coisa fantástica. Está no mundo isso. Então, é a hora dos notáveis do Conselho do Grêmio se juntar e fazer um trabalho. Onde o Grêmio vai ter banco? Onde o Grêmio vai ter receita para não precisar mais vender jogador para nós conquistar o mundo. Ainda tem um detalhe. Nós vamos conquistar ainda. Já está sonhando. Recém saiu do Mundial e você já está sonhando com o B-Mundial de novo. Quem sabe ano que vem tem Libertadores de novo. Ano que vem eu quero só a Copa do Brasil. Ah, já escolheu. Já, já fez a tua... E o Campeonato Brasileiro está bom. Só isso. A Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Eu não estou dando a dica para vocês. Copa do Brasil, a Copa do Brasil é preciso. Não é, presidente? Está na hora do Campeonato Brasileiro. Acho que sim. Se dedicar como nós se dedicamos. A gente fez isso e ganhou a Libertadores. Então, doutora Quino, eu tenho um detalhe, doutora Quino. Eu acho que o Grêmio era o melhor time e é o melhor time da América. Não tenha dúvida. Não é nem do Brasil. Ele é da América. Da América, eu não sei. Do Brasil... Da América. Ele era o melhor time. É o time que estava melhor se apresentando. Enchia os olhos de todos os torcedores do mundo inteiro. Eu gostei muito do Independiente. Todo mundo fala bem. E o Independiente não estava na Libertadores. Ganhou a Sul-Americana. Vai ter um confronto com vocês. Tem um jogador de 18 anos. Nós vamos ver se tira-teima. Tem um jogador de 18 anos que eu queria no meu time. Esse é um time... Não é reduzir. Sobre os colorados, você tem dito... Ah, mas quem é o Grêmio enfrentou? A resposta que eu tenho dito para os meus amigos colorados a respeito disso é o seguinte. Aos meus companheiros em colorados. Quando um clube permanece disputando, vai ter o momento da sorte dele. Como o Grêmio era terceiro ou quarto da Libertadores que vinha disputando, chegou o momento que tudo deu certo. Tudo cruzou certo para o Grêmio. Mas não foi de graça. Certo? O Grêmio trabalhou para isso. Eu acho que o Internacional... Eu estou ouvindo aqui... Não sei se perguntasse, mas vou falar sobre o Internacional, obviamente. Claro, gente. Em seguida, a gente vai entrar mais especificamente no Inter. Eu sou conselheiro há 27 anos do Internacional, Cristiane. E acompanhei o Internacional. Eu sou... Quem me conhece sabe que eu sou, talvez, tão doente e colorado como eles são gremistas. Embora não tenha tido a oportunidade antes de integrar a direção internacional. Porque eu nunca me permiti, enquanto juiz, na ativa, exercer um cargo de execução do clube. Porque eu achava que havia uma vedação constitucional. Porque eu até representei contra o Sveiter, aquele célebre caso. Eu representei contra ele no Conselho Nacional de Justiça e ele teve que sair de lá. Porque ele usava o cargo de desembargador, estando na ativa, para dar foros de legitimidade aos absurdos que ele fez. Inclusive, no subtrair um campeonato que foi em 2005. Eu não perdoa aquilo. Então, eu acho que usar a tua investidura nessa circunstância é muito equivocado. Então, eu me aposentei. Hoje, eu sou um homem sem amarras. Estou advogando, tenho uma vida privada. E resolvi entrar na vida do clube convidado pelo presidente Marcelo. E eu vejo no Internacional hoje uma crise diretiva que me deixa muito triste. Porque eu acho que as grandes figuras do Internacional, os homens experientes do Internacional, estão muito ausentes do Internacional. Nós tivemos, na última gestão, uma crise de credibilidade muito forte. O que desconstituiu a gestão anterior, certamente essa gestão anterior perdeu a credibilidade. Ela trouxe um problema de imagem ao clube. Então, a atual gestão tinha o primeiro trabalho, a primeira missão, que era trazer o Internacional de volta ao lugar dele. Com todas as dificuldades, nós fizemos isso. Há alguns dias, brinco, até, vice-campeão, mas o Internacional tinha que subir. Hoje, até a bravata, os gremistas, nós somos vice-campeão do mundo, vocês são vice-campeão da Série B. Mas eu diria para vocês que o vice-campeão da Série B tem uma consequência. Subir para a Série A. E o vice-campeão do mundo não tem consequência nenhuma. Na nossa realidade, brincadeira do futebol. Então, o Internacional fez o primeiro, essa gestão fez o primeiro dever, subir o Internacional. E agora, o segundo dever da atual gestão é trazer o Internacional para um nível de competitividade. O que é competitividade? É fazer com que o Internacional não corra risco no próximo Campeonato Brasileiro, faça uma campanha digna, que talvez nos recoloque no cenário internacional da América do Sul. Talvez, quiçá, uma Copa Brasil, algo semelhante. Mas é isso que eu queria lhe perguntar. O que o senhor acha que o Colorado, o torcedor Colorado, pode esperar do Inter em 2018? Porque a gente sabe que, analisando a questão técnica, enfim, o desempenho do Inter, o Inter jogou contra equipes muito abaixo do seu nível técnico, sem dúvida nenhuma, na Série B. Mas também ficou um pouco claro que é preciso se reforçar. Existe uma base, existem alguns jogadores que podem ser aproveitados para o ano que vem, mas principalmente ali na defesa, nas laterais, o Inter precisa de reforços. Tanto é que já começou, se reforçando aí com o Roger no ataque, com o Juan na lateral direito, o Gabriel Dias no meio campo. Tem aí o Wellington do Fluminense, que também interessa, daqui a pouco o Sacha pode ir para lá. Dentro desse panorama inicial de contratações e dentro da realidade atual do Inter, o que o torcedor Colorado pode esperar para 2018? É se manter, é entrar, voltar à Série A e a figurar entre os principais clubes do Brasil? Ou já é um objetivo, talvez, um pouco mais audacioso de já se pensar em títulos para 2018? Olha, qualquer dirigente de um clube grande, como o Internacional, que disser que não tem pretensão de ganhar um título, ele tem que estar fora. É verdade. Então, eu jamais diria isso aqui. Agora, isso tem um limite. O que eu quero dizer com isso? Nós temos que ter consciência da atual realidade do clube, primeiro. O nosso clube passa por uma crise financeira muito séria. E por que essa crise financeira muito séria? Eu, há pouco, vi os amigos aqui do lado e me deu uma certa inveja, né? Certo? Vão vender fulano, meu termo de fulano. O Internacional precisaria vender um atleta. É verdade. Mas, atualmente, nós estamos voltando da Série B. Os nossos ativos estão desvalorizados. Perfeito. Nós não estávamos na vitrine do futebol brasileiro, infelizmente. É uma realidade que o Internacional não conhecia. O Grêmio passou por isso duas vezes e sabe muito bem o que nós estamos falando. E nós temos que ter um choque de humildade no primeiro momento, que se custou até, tivemos. Agora, temos que ter um choque de realidade, porque o clube tem que ser gerido com muita responsabilidade. Então, a atual direção tem consciência disso. Nós vamos acrescentar valores ao elenco, porque nós sabemos que é importante fazer um time competitivo. E nós queremos competir para, quiçá, sermos campeões. Mas, se não pudermos sermos campeões, que sejamos classificados para uma próxima Libertadores, ou que consigamos disputar a Copa Brasil, que é um torneio de mata-mata, que seja mais possibilidade de se conseguir êxito. De um caminho mais curto, né? Então, o Internacional tem consciência disso. Eu acho que nós vamos fazer duas ou três contratações um pouco mais audazes. Aquelas, assim, de voltar ao aeroporto? Um pouco, não, não. Um pouco mais. Vocês já ouviram falar de alguns nomes, né? Uma ou outra de nível médio. Na verdade, o Internacional tem três focos. O Internacional tem um foco de jogadores que retornam, que estavam emprestados. E são vários, né? Desse núcleo de jogadores, certamente vão ter que tirar dois ou três jogadores para serem reaproveitados. Tem o núcleo base, que é o que disputou a Série B, que é a essência, que é a base, a estrutura do nosso elenco de futebol. E tem o terceiro núcleo, que é esse Sub-23, que foi exitoso, campeão brasileiro, Sub-23. Olha o que é o lado. O que foi a diferença do Grêmio? Tem dois jogadores jovens que se destacaram, Lua e Arthur. Nós temos que descobrir um jogador na base e eu acho que está por acontecer que nós estamos reestruturando a base. Já as diversas categorias foram bem exitosas nos diversos torneios que disputaram. E eu tenho a impressão que nós podemos aproveitar dois ou três atletas desse grupo de Sub-23 e formar um elenco. E o começo do ano vai ser um começo de teste, né? Pois é, inclusive falando do internacional e dessas movimentações de mercado, ontem, embora os jogadores estejam de férias, mas ontem teve um jogo importantíssimo. Não foi só lá em Abu Dhabi que nós vimos grandes nomes do futebol desfilando, mas também aqui nesse final de semana, aqui em Porto Alegre, teve grandes nomes aí do futebol do passado e do presente no Estádio Beira-Rio para a quarta edição do Lance de Crack, o jogo beneficente do D'Alessandro, promovido pelo jogador que leva sempre muitas pessoas ao Estádio Beira-Rio nesse final de ano. Sábado não foi diferente, levou mais de 10 mil torcedores, tanto de Inter quanto de Grêmio, porque a causa é nobre, é uma causa solidária e não tem cor, sem dúvida nenhuma. Arrecadou aí mais de 500 mil reais que vão ser repassados para instituições de caridade. Em campo teve uma boleirada aí que fez bonito, fez a sua parte, foi um placar de 10 a 6, foi uma grande festa do futebol, com a presença do Zico, enfim, grandes nomes do futebol brasileiro e mundial. Vamos conferir então como é que foi esse jogo Lance de Crack no sábado aqui em Porto Alegre. Mais de 10 mil torcedores que foram ao Beira-Rio puderam rever craques como Rubem Paz, Recoba, Yarley, Zé Roberto e outros. Se a esperança largou na dianteira, fazendo 4 a 0, não demorou para a solidariedade aparecer e fazer seus gols. Paloma também esteve na festa e fez o seu. Tyson fez um golaço. Oscar acertou o cantinho. Fabiano, Alex, parece que os goleiros sofreram. Aqui, Matheus Cavicchioli defendeu o pênalti de Sandro Sotili, que ainda teve um gol anulado pelo juiz de vídeo. Mas no fim, o bem-humorado Sotili também fez o seu. Com uma ajudinha do goleiro, é bom que se diga. No final, tudo foi festa. A renda do jogo será revertida para sete instituições de caridade. Pois é, foi uma bonita festa aí no sábado, no estádio Beira-Rio. Tinha gente com camiseta do Inter, camiseta do Grêmio. Isso que é importante, né? Ajudar essas instituições de caridade. A gente vai fazer um rápido intervalo, eu prometo que é bem rapidinho. Na volta, a gente vai falar muito mais de Grêmio, do Mundial, das contratações, enfim, da renovação do Renato. E eu quero saber do Iura, aquela história de quando ele jogava no Criciúma, o Inter tentou contratá-lo, ele veio aqui, teve uma reunião com o presidente Asmus da época, né? Depois ele vai nos contar todos os bastidores, porque, pelo que eu sei, ele não quis jogar no Inter. A gente já volta, fica aí. Em seguida, a gente vai contar esses bastidores, essa história aí de rivalidade. Já estamos de volta com o TV Esportes, hoje recebendo o ex-jogador do Grêmio, mais conhecido como Iura, mas o nome é Júlio Titon. Tem também, estamos aqui também recebendo o ex-presidente do Grêmio, atual vice-presidente Duda Cref, e ainda representando lá do Colorado, o vice-presidente do Inter, ex-desembargador José Aquino Flores de Camargo. Vamos falar então sobre essa questão da rivalidade, Iura, porque essa história é um tanto emblemática. É claro que era outra época, 1980, não tinha a Lei Pelé, que hoje conta muito o desejo do jogador em ir para determinado clube, naquela época não tinha isso, e pelo que a gente sabe, o Criciúma se acertou com o Inter, o Inter queria realmente te contratar, até porque tu incomodava bastante o Inter em Grenais, fez o gol mais rápido da história de Grenais, em 14 segundos, né, um gol? Não, ele jogava contra o Inter, só era um privilégio também. Sim, né? Eu joguei numa época que o Inter, só tinha o melhor time do Brasil, da América. E vinha daquela... E um dos melhores do mundo. Vinha daquela sequência de oito títulos seguidos do Galchão, né? Aqueles anos, não sei por que o Inter, só não ganhou Libertadores, não ganhou outros detalhes, outros... Verdade, era um grande time. Era um time fantástico. Era um grande time. O Brasil todo respeitava. E eu, muitas vezes, em Grenais, eu era o melhor em campo, então isso aí me deixou muito frequento. E foi por isso que o Inter teve interesse em te contratar? É, mas eu já, quando eu saí do Criciúma, quando o pessoal me mandou vir pra cá, eu disse, olha, eu não quero ficar no Inter. Não é a minha paixão, não é o que eu quero, certo? A gente não ganhava tanto dinheiro assim pra justificar a minha vinda pro Internacional. Se fosse uma coisa que fosse equilibrar financeiramente pro resto da vida, mas não ia ser isso. Então, eu queria a minha mais... o que eu mais queria era a minha paixão. Eu deixei de ir pro Palmeiras, eu deixei de ir pro Vasco, eu deixei de ir pro São Paulo, quando o Tele tava lá. Por que que eu ia vir pro Inter? Não tinha justificativa. Claro que se o Internacional pagasse e eu tivesse que ir vindo pra cá, eu sei que eu teria dado o maior carinho pelos torcedores. Eu ia fazer tudo pra honrar a cabeceira do Internacional, os meus companheiros, a minha maneira de ser, certo? Porque os meus maiores amigos são colorados, então nada disso iria me pedir. Mas eu, particularmente, não gostaria de vir pro Inter de jeito nenhum. Foi que foi feito, foi dito. E até o Tim me deu um soco no peito, ninguém sabe dessa história. Pois é. O Tim, quando eu saí do encontro com o presidente, ele veio e me deu um soco no peito, o Gilberto Tim, e eu caí. Aí os cadernos, ele tinha mania de fazer isso, ele é brincando, é motivação, eu digo, pô, é motivação. Então tá, mas eu tinha me levantado, eu já queria a confusão. Mas deu tudo certo, né? Isso quando tu viestes pra uma reunião com o presidente das Mússimas. E aí nessa reunião, a maneira que tu teve pra não vir jogar no Inter foi pedir um salário astronômico pra que eles não aceitassem, isso? É, o presidente chegou a dizer pra mim ainda, pô, com esse salário eu contrato quatro grandes jogadores. Eu digo, então contrato. Contrato e eu vou embora. Eu não queria isso aí. E foi o que aconteceu. Agora, eu fiz um nome no Grenal, eu tenho uma história, esse Grenal que é a sétima maravilha do futebol mundial, o clássico mais conhecido no mundo, que ele é o sétimo clássico. Correto, presidente? No mundo. No mundo, né? No mundo, né? Então é um clássico que eu também deixei pra esses jogadores atual. Eu fiz a minha parte, eu fui útil ao Grenal. Eu, como muitos jogadores, Valdomiro, Falcão, Silveira, Capegiani, eles também deixaram o seu nome na história. Eu tiro meus companheiros que deixaram... Eu fico orgulhoso de ter participado daqueles Grenal, daqueles momentos que a gente não ganhava dinheiro. Essa é a realidade. Mas não tenho crise com isso, não. Eu sou muito feliz pelo que o Grêmio fez, pela torcida do Grêmio me deu. Eu tô, graças a Deus, a minha família tranquila, meu serviço tranquilo. Não tenho dinheiro, mas dá pra tomar um cervejinho. Tá certo, melhor coisa que tem, a gente tá tranquilo com as decisões que a gente toma na vida. E esse, de verdade, nós também fazíamos isso naquela época. O Ney, o Cavaleiro, tinha um time também, sabe? Sim, sim. E nós fazíamos todos os finais de ano, isso aí, tiramos um novo tempo. Sim, sim, sim. E esse cara internacional aí, ele organizava esse jogo. Esse cara internacional tem um dos maiores respeitados. Da Alessandro? Da Alessandro. Esse cara... Deu uma declaração muito bonita. É um grande cidadão. É um grande cidadão. É o cara que fez esse Grenal também, porque pra jogar Grenal tem que falar dele, faz parte da história. É um jogador desse tipo, como o Valdomir, esses caras que eu fico apaixonado. Inclusive, foi muito bacana a declaração do Da Alessandro no sábado, logo depois do Mundial de Clubes, em que o Grêmio acabou perdendo pro Real Madrid. O Da Alessandro foi perguntado, ele falou, olha, gostaria muito que nós estivéssemos lá disputando contra uma potência como é o Real Madrid. Muito bacana, né? O Da Alessandro, a gente sabe que ele gosta da flauta e isso é bom pro futebol, mas a flauta com respeito, né? Então, o Da Alessandro, sem dúvida nenhuma, é um grande cidadão e ele prova isso todo ano com esse projeto bonito do lance de craque. Mas falando em idolatria, no Iura, que não quis jogar no Inter, o Renato também já deixou bem claro que não treinaria o Internacional, que, enfim, não joga mais, mas também não jogaria. E acho que realmente é uma relação muito forte que ele tem com o Grêmio, com a torcida do Grêmio, inclusive o presidente Romil, sabe, Duda? Ele já prometeu que vai sair mesmo a estátua do Renato. Eu vou dar o local pro presidente aqui, Duda. Da estátua? Da estátua, na calçada da fama, em cima, nós embaixo ali, porque eu também tô na calçada da fama. É ali que o Romil não imagina. Eu acho que ali, ó, ele ficaria olhando pra nós todos e dizendo assim, vocês caras me ajudaram também. Então, em cima, bonito, e ele sendo a maior figura, porque realmente ele é a maior figura. Esse cara me deu título, me deu tudo. Pois é, e tu sabe, Duda, que a primeira pessoa a trazer o Renato para o Grêmio como treinador foi o presidente Duda Cref em 2010. Mas, de onde veio a sua visão? Porque naquela época, o presidente Romil, não, o Renato não era, assim, um treinador muito em destaque, né? Ele era contestado. Ele era bastante contestado. Mas já dava pra ver que ele tinha atributos. Eu vi ele no Fluminense e conversei na época com o presidente do Fluminense pra saber e eu não sei, eu tive um sentimento, assim, uma coisa de que era o cara pro momento do Grêmio era ele. E falei, como diziam, os companheiros, e alguns não gostaram, né? Ele é motivador, ele não é treinador. E depois eu vi, eu trouxe, foi um grande acerto. Eu devia ter trazido um pouco antes, a gente ia ser campeão brasileiro, se eu tivesse trazido um pouco antes. Eu gostava muito do Silas, mas ele não estava bem, já tinha se esgotado ali, tinha ganhado um gauchão, mas estava esgotado no brasileiro. Isso em 2010, né? Em 2010, a gente estava na zona do rebaixamento e eu trouxe o Renato, foi um grande acerto. Eu, logo de cara, eu vi nos treinamentos que ele dava e nas preleções que ele entendia de futebol e muito. Então, aquela história de motivador e ele tem um excelente auxiliar, que é o Alexandre Mendes. Eles fazem uma dupla maravilhosa, ele entende muito de futebol. Agora, ele amadureceu, realmente, de lá pra cá. Eu vejo que a idade lhe fez bem nessa parte. Porque ele gosta muito do Rio de Janeiro, realmente, e agora ele está com um pouco... Não é que goste menos do Rio de Janeiro, todo mundo gosta, eu gosto também. Quem não gosta, né? Difícil não gostar do Rio de Janeiro, mas ele... Parece que isso ficou um pouco menos importante pra ele. A carreira dele se tornou mais importante pra ele. Ele amadureceu nesse sentido. Mas ele é muito talentoso, ele é um grande treinador. Eu vejo, sim, além de todas essas qualidades que o presidente Duda destacou, mas, sem dúvida nenhuma, uma coisa que a gente vê, não estando lá no vestiário, é o controle que ele tem sobre o grupo de jogadores. Eu nem mencionei isso. Ele tem um carisma. Os caras respeitam ele demais. Demais mesmo. Ninguém... Se ele quiser, ele substitui o melhor do time aos cinco minutos e ninguém vai falar nada. Ele tem o grupo na mão, realmente. Ele é um cara querido. Ele é um cara que cuida... Sabe que a parte humana dele é fantástica. O dia que vocês trazê-lo no programa aqui, ele não vai dizer... A gente está tentando. Está tentando, mas, olha, é uma coisa fantástica. Ele se preocupa com o ex-jogador, ele se preocupa com o funcionário do clube, ele se preocupa com tudo. É um cara que Deus ilumina exatamente por esse lado, que é o Cristiano Ronaldo, também tem essa parte humana. E quem tem essa parte humana, uma hora a coisa acontece. E é o que acontece com o Renato. O Renato está num momento espetacular da vida, porque também tem uma grande diretoria atrás, e o que ele é, o que ele representa para ex-jogador, para o ser humano. Olha, se eu contasse a metade que esse cara fez para um monte de gente, vocês nem imaginam. Mas conta o Google, só para lá, só os bastidores dele. Por isso que eu estou dizendo, ele até não gosta disso, mas ele resolveu o problema de gente que estava empenhado, assim, de milhões. Ele pagou as despesas desses jogadores, ex-jogadores, que depois ele continuou ainda retribuindo os caras, continuou ajudando, ele não deixou o cara mal, não. Ele resolveu os problemas financeiros do cara e ainda continuou ajudando. Isso é um cara fantástico, é diferenciado. É, a gente que não conhece o Renato na intimidade, a gente conhece o Renato treinador, enfim, jogador, às vezes a gente não sabe, mas conversando com pessoas próximas ao Renato, a gente sabe duas coisas dele. Uma que ele é muito tímido, parece mentira, mas ele é muito tímido. Ele é tímido, sim. E a outra que ele é muito generoso. Eu soube de histórias dele em que ele é muito desapegado a questões materiais, né? Então, que teve uma vez, enfim, que ele, acho que estava saindo de férias, alguma coisa assim, um funcionário comentou sobre as calças dele e ele teria dado as roupas dele e ele falou, não, depois eu compro outra lá no Rio de Janeiro, que ele é muito, acho que vem ao encontro do que tu estás comentando aqui, de histórias em que ele ajuda os amigos, enfim. E diz que lá no Rio também, é, ele vive rodeado dos amigos e ele é muito generoso com os amigos dele, né? É bacana esse lado humano do Renato que a gente pouco conhece, assim, o grande público, né? Cris, sabe que lá em Buenos Aires, na véspera do jogo com o Lanús, a gente estava almoçando, eu, o Renato e o Alexandre, mais alguns funcionários do Grêmio, e, véspera do jogo, a gente estava falando sobre a estátua e ele realmente quer muito essa estátua, ele quer mesmo, é uma coisa assim que até me impressiona, eu achava que estátua não é uma coisa tão bacana assim, ele acha, ele acha e quer mesmo. E aí chegou o Carlos Biedermann, que é o presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio, que ele e o Renato não se conheciam tanto assim, eu convidei o Biedermann para sentar conosco e ele cumprimentou o Renato formalmente, assim, o Renato respondeu. Daí, quando o Biedermann foi se servir no buffet, eu disse para o Renato, Renato, tem que cumprimentar esse cara melhor, ele que vai decidir sobre a tua estátua. Brincando, né? Falei, brincando. Aí, quando o Biedermann voltou, o Renato, doutor Biedermann, o senhor me desculpe, eu não lhe cumprimentei como devia, e abraçava o Biedermann, o Biedermann estranhando, o que que houve? O que que mudou, né? Eu disse para ele que tu que ia decidir a estátua. É, não, ele está querendo muito essa estátua, e pelo que a gente tem de informação, o próprio presidente Romildo, que veio aqui logo após a conquista do Tricampeonato da América, disse que a estátua vai sair, só uma questão de organizar a logística, ver todos os pormenores, mas essa estátua vai sair realmente. A gente tem uma outra notícia importante para dar, porque tem um ex-jogador da dupla Granal, o Ari Wilson, aqui do Rio Grande do Sul, que fez um belo trabalho como técnico da seleção do Rio Grande do Sul, Sub-20. Ele foi campeão no domingo deste torneio de seleções estaduais Sub-20, derrotando a seleção carioca do Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro, nos pênaltis. O jogo foi no estádio Moça Bonita, confere aí. No tempo normal, empate em 1 a 1. O Rio de Janeiro seguiu na frente aos 4 minutos com Brenner. O zagueiro aparou o cruzamento do atacante Patrick e desviou para as redes, 1 a 0. 12 minutos depois, Gabriel lança a bola para Caprini, que toca na saída do goleiro Felipe, igualando o placar. O Rio de Janeiro abriu a série com Jacozinho e o goleiro gaúcho Raul pegou. Todas as demais cobranças acertaram o alvo e com o arremate final de Silas, o jogo terminou em 5 a 4 e a seleção gaúcha ficou com a taça inédita. Que bacana. Parabéns aí ao Arilson, que fez um grande trabalho nessa seleção. Arilson, que já teve aqui no TVA Esportes e está com uma carreira como técnico promissora. Iura, treinador, não é a tua... Não, não. Não vislumbra como futuro, agora está concentrado mesmo no futebol feminino do Grêmio? É, o presidente pediu para me dar uma cuidado no futebol feminino. Eu estou fazendo isso. Ele pediu até 2019 que a gente organize, porque depois as gurias vão ter que se profissionalizar e a gente está organizando. Mas exatamente como o Duda salientou antes. Bem tranquilo, sem pressa e sem valores. O nosso Grêmio não tem custo nenhum. Eu consegui patrocínio. Nós temos um valor X para gastar por mês e nós não saímos daquele valor. É fantástico, o meu grupo, fantástico o que está acontecendo no Grêmio. O apoio daquilo, de todos lá, dos funcionários do Grêmio que fazem com amor. Eles querem também o futebol feminino. Aquele pessoal todo, a Jéssica, todo mundo ajudando. É uma coisa fantástica. Que legal, é? O Grêmio, o presidente e o Duda não sabem os funcionários que eles têm na mão. Ah, não, eles sabem. Eu tenho certeza que eles sabem, porque é sem dúvida nenhuma um projeto muito bonito. Assim como o Inter tem as gurias coloradas, o futebol feminino entrando definitivamente na realidade dos clubes gaúchos e brasileiros. Meninos, parece mentira. Passou muito rápido esse TVA Esportes. Impressionante mesmo. Pela qualidade dos nossos convidados. Eu quero agradecer mais uma vez aos três por terem vindo aqui, desembargador aqui no Muito Obrigada. Parabéns pelo trabalho lá no Internacional. Sorte ao Inter em 2018. Obrigada por ter vindo aqui. Eu agradeço e certamente nós vamos precisar disso. Eu acho que 2018 vai ser um ano de reencontro internacional com a sua grandeza e nós vamos conseguir um lugar à altura do Internacional. Sem dúvida. Muito obrigada. Presidente Duda, muito obrigada pela presença. Foi uma honra ele ter aqui. Imagina, honra minha. Honra minha, Cris. E dizer à torcedora do Grêmio que eu acho que o Iura tem razão. Está na hora de a gente ganhar um campeonato brasileiro. Quem sabe em 2018. Está certo. Iura, muito obrigada pela presença. Ela é uma menina conhecedora de futebol. Isso é uma coisa bacana. Parabéns por lá. Muito obrigada. Fico muito feliz com esse tipo de elogio, porque é sinal de que os 12 anos de jornalismo esportivo estão valendo a pena. O futebol feminino precisa de gente como tu para nos ajudar. Meninos, muito obrigada pela presença. Mas, infelizmente, acabou o nosso TV Esportes. Nosso último TV Esportes de 2017. Mas, depois das festas de final de ano, o TV Esportes vai tirar umas férias. Mas a gente vai voltar em seguida, sempre com convidados importantes do mundo do futebol, da dupla granal e também, sempre que possível, trazendo os destaques dos outros esportes. Fica ligado nas redes sociais da TVE, nas minhas redes sociais, que lá a gente vai contar tudo para vocês como é que vai ser esse período de verão. porque eu sigo trazendo os destaques do esporte diariamente no programa Panorama, todos os dias das 7h às 7h30 da noite. Muito obrigada pela audiência desse ano de TV Esportes. Foi um ano muito especial. Um Feliz Natal a todos os telespectadores. Um Feliz 2018. E a gente se encontra em breve. Muito obrigada. Beijo.